Quando eu me perco, é quando eu te encontro Quando eu me solto, é quando eu te encontro Quando eu te encontro, é quando eu te encontro Quando eu durmo no seu colo, você me faz sentir de novo O que eu já não sentia mais, você me faz tão bem Você me faz, você me faz tão bem Você me faz, você me faz tão bem Eu tenho os cursos que encarram em seca também Cadê? Gente, você tem certeza que não é melhor Não dá certinho Tô achando que aqui tem coisa mais gostosa, eu tô escondendo Não faz sentido Não faz sentido Não mudar Você me faz, você me faz Você me faz, você me faz Você me faz, você me faz